Música Fala rapaziada beleza Vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nova série de Minecraft Filme Minecraft Filme E bem galera, se eu falar algumas merdas hoje é porque pessoal já estou tipo há 3 dias sem dormir Para adiantar o vídeo aqui para vocês, ok? Então mano, se eu falar tipo assim, eu ficar meio agitado e tudo mais, porque eu tomei café, esse negócio Então é nóis, ok galera? Bom, o que eu quero fazer no episódio de hoje, né velho? Muita gente ficou meio chateada comigo, ficou meio de cara, né? Porque eu falei para o caso onde ficava a base do Resende Então eu vou fazer o seguinte com o Resende Eu não vou falar para ele onde fica a base do caso Porque eu nem sei aonde que fica a base nova do caso, tá ligado? Porém eu vou falar que ele tem uma base nova, velho Nem tudo que ele vê é verdade, tá ligado? Então vamos lá Bom, galera, antes de começar o episódio, eu só queria pedir para vocês deixarem o like Favorito aí embaixo, que é muito importante mesmo, ok? Então se você curte Minecraft Filme, galera, mano Você, tipo assim, quando o meu feedback é bom Não é só eu que fico feliz não, galera É o Resende, é o Ítalo, é o caso Todo mundo fica feliz, porque a série está sendo bem aceita no canal de todo mundo, galera Sério Então, velho, se você curte, por favor, deixe aquele likezão maroto aí embaixo Que é super importante mesmo, ok? Bom, vamos matar esse Creeper Olha o Olé, olha o Ronaldinho Olha o Ronaldinho Vem, vem, Creeper Vem, Creeper, você não é o bichão? Você não explode e faz... Ao mesmo tempo? Isso não é o bichão mesmo? Ih, tá com medo Tá com medo por quê? Olha lá, o Creeper com medo Olha lá, o Creeper arregou Ih, o Creeper arregou Nunca vi isso, um Creeper arregado pra uma batalha Ih, arregou Arregou, é moça É bicha É bicha É bicha Caraca, o bagulho arregou, mano O Creeperzão arregou, velho Caraca Nunca achei que eu veria isso Um Creeperzão arregar, mano Cara a cara Ah, não Ai, que ódio, velho Na moralzinha, Vampeta Na moralzinha, velho Que você me matou com esse bagulho de fogo, velho Caraca Bom, galera Pra quem não sabe A única coisa que me mata é o fogo Sim, é o fogo Então, velho Toda vez que eu tô com meio coração Eu tô com um dano de fogo Eu morro, tá ligado E, mano Esse esqueleto tinha um arco de fogo Que filha de uma mãe, cara Nossa, que filho da mãe Agora eu vou ter que voltar lá de novo Nossa, que filho de uma mãe Tomara que a mãe desse esqueleto, mano Seja uma esqueleta bem... Sei lá, velho Ah, nem inventei uma piada boa também Tô com raiva daquele esqueleto Vou matar ele também Caraca, velho Que ódio Bom Então, o que eu vou fazer, galera Eu vou deixar uma plaquinha pra ele falando assim Resende O lugar que o caso está Não é a base dele Porque, mano Sei lá, velho Eu acho que, tipo, sei lá Eu não... Ai, mano Eu não sei, galera, velho Por que que tudo sobra pro gordinho, velho? Por que, galera? Por que que tudo sobra pro gordinho? Por que? Por que? Eu sei que eu sou o mais gostoso O mais delicioso Mas por que pra mim, velho? Por que? Por que? Por que que não sobra pro Pock? Por que que não sobra pro Luis? Por que não sobra pro... Sei lá Pro Italo Pro Vi Todo mundo, velho Por que tem que sobra pra mim? Por que? 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 Ai Ok, né, pessoal Bom Vamos chegando aqui já Bom, bom Primeiramente não Primeiro eu quero matar aqueles esqueletos Cadê ele? Cadê ele? Quero matar ele agora, mano Cadê o tal do zoeiro? Cadê o tal do zoeiro que tava aqui? É bom fugir mesmo É bom fugir mesmo Bom do de zoeirinho do caramba Bom fugir mesmo Caraca, colocaram mais carvão aqui Eita, vou pegar esses carvão, velho Você é louco, Pereira Funk Só por Deus esses carvão aqui, mano Só por Deus, hein, tio Carvão é muito bom, galera Já foi o próximo episódio Mas carvão é muito bom, velho Mano, mas eles colocaram de novo o carvão aqui, velho Por que, velho? Será que tem alguma coisa enterrada aqui embaixo, velho? Tipo assim, eles tão marcando com carvão só pra saber, velho Não sei, né, mano Que de novo tem carvão Menos carvão Mano Estranho Estranho Estranhíssimo, hein, pessoal Estranhíssimo isso, hein, cara Caraca, é muito estranho Mano, não tem nada, velho Não tem nada Nossa, eu posso fazer minha base É o quê? É o quê? Minha base secreta É o quê? É o quê? Calma, vamos descer Vamos descer Vamos descer Calma Calma Não vai ter nada mesmo, velho Sério Tinha uns carvãozão Não vai ter nada aqui, velho Sério isso? É sério isso, produção? Caraca Caraca Não tinha nada, velho É sério isso, produção? Caraca 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 Bom, galera Voltei aqui Eu fui responder o caso Que ele me chamou aqui agora No coisa No No skip No skip Ele me chamou no skip Aqui Então eu fui responder Mas vamos lá, então Meu, tô super lerdo aqui, né, velho Bom, vou deixar Aonde, galera? Tem que ser um lugar Que ele não desconfie, velho Nem tudo O que O que você vê É real Pronto Vou deixar essa placa aqui Pra ele Nem tudo o que você vê É real Eu vou tampar agora Vou tampar Que eu não quero ninguém ver Não, não quero ninguém ler Na minha plaquinha, não, velho É só pra uma pessoa ler Então, mano Só ela vai poder ler, mano Aqui não é a festa da mãe Joana, não Aqui não é a festa da mãe Joana, não, velho Aqui não é a festa da mãe Joana Aqui não é a festa da mãe Joana Seus filhos da mãe Ah, tá achando que é quem Então, velho Eu meio que Contei um pequeno segredo do caso Só porque ele não confia em mim Sério, velho Mano, eu não Nossa senhora Que raiva Que raiva Mano, por que vocês quebram Estão fugindo de mim, velho Ah, velho Mano Que raiva, velho Que ódio, velho Na moralzinha, vampeta Caraca, mano Que ódio, velho Nossa senhora Eu não vou muito pra lá, não Depois eu faço merda pra lá Eu não tenho onde voltar Vou ficar por aqui mesmo Bom, é Eu espero que ele meio que entenda, né O Rezende Eu falei tudo o que eu precisava ter falado pra ele agora, galera Agora não tem mais nada que eu precise falar pra ele, eu acho E eu só preciso contar um segredo pra vocês agora, galera Mas eu não vou contar nesse episódio Eu vou contar só no próximo episódio, tá, galera Só vou contar no próximo episódio Então fiquem ligados aqui no próximo episódio amanhã, velho Amanhã, meio de meio Estejam aqui no canal, pessoal Porque eu vou contar um segredo Que vocês vão ficar de cara De cara De cara Juro, velho Vocês vão ficar de cara com tudo isso, mano Juro, 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 juro Vocês não vão acreditar, velho Então, meio-dia e vinte e nove, galera Amanhã Amanhã, não sei que dia que é amanhã, velho Mas, tipo Estejam aqui no canal Meio-dia e vinte e nove, mano Já coloca um despertador aí no seu celular E fala, mano Episódio de Minecraft, o filme do Manolfo Amanhã, velho E todos os dias sai Minecraft, o filme Esse horário, galera Meio-dia e meio, ok Se não sair é só por, tipo assim Por ocasiões especiais Por exemplo, lá Os... É... Vendo um milhão de inscritos lá Minha reação chegou a um milhão de inscritos Era uma casa especial Então por isso que não teve, tá ligado Então só em casos muito especiais Não vai ter o Minecraft, o filme Ok, galera E tá ficando de dia, velho Eu não posso ficar aqui, mano Porque ficar de dia é moiado É moiado Eu vou ficar tendo essa caverna aqui, velho Eu vou tendo essa caverna, velho Eu não vou ficar de dia lá, não, velho Na moralzinha, velho Na moralzinha, velho Agora moiou de vez Que eu não vou conseguir, não, velho Será que... Ai Ai, já me arrebentaram Ai, já me arrebentaram Ai, não vai dar tempo Ai, não vai dar tempo Ai, filha da mãe de sol, velho Filho da mãe de sol, cara Filho da mãe, velho Sério Filho da mãe, cara Meu Deus do céu Bom, galera Nossa, eu abri um negócio Que não vai parecer nada a ver, velho Agora, cara Eu abri um negócio Uma pesada Que não vai parecer agora, lol Mas, pessoal Eu vou fazer o seguinte, velho Então não conte pro caso, velho Não conte pra ninguém, velho Deixa que todo mundo Descobre sozinho Deixa acontecer Naturalmente Filho dessa música, galera Então, deixa acontecer naturalmente E eu não quero ver você chorar, tá ligado? Então, pessoal Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Já sabem Deixem seu like, seu favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje eu mostrei mais três vídeos no canal Então fiquem super ligados aí, beleza? Mano Vamos ter vídeo meio dia e meio Vamos ter vídeos três e meia Vamos ter vídeo seis, amigos Vamos ter vídeo às oito e meia da noite Então fiquem super ligados aqui no canal Ok, galera? Mas, então, é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Vamos arregaçar Deixar aqui o like E aquele favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal E é nóis Então, é isso aí, pessoal Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Like Favorito Como é esse achado Vamos até chegar aos 10 mil likes Que a gente consegue junto, beleza? E é nóis Então é isso aí Um beijo Um abraço Fui Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo